Olá pessoal, tudo bem? O 100% Motor esteve na cidade de Osasco acompanhando o Sérgio do Auto Elétrico Oasis. O Sérgio fez um feito muito interessante, vocês vão gostar. Ele pegou um Fiesta e converteu para elétrico. É, está com motor elétrico. Nos acompanhe. Olá pessoal, tudo bem? E olha, uma novidade para vocês. Estamos aqui na oficina do Sérgio na cidade de Osasco. Tudo bem, Sérgio? Tudo bom. Você está jóia? Estou ótimo. E olha, o Sérgio vai mostrar uma novidade aqui para vocês excepcional. O Sérgio converteu um veículo para elétrico. Sérgio, nos conte como você teve essa ideia. Ah, eu fiquei muito empolgado em toda a novidade que existiu, né? Dos carros elétricos que estavam vindo aí. Eu, como um profissional da área, né? Eu queria montar um carro e ter opinião como um eletricista. Que a montagem aqui não foi simplesmente só montar. Foi avaliando, testando, como um profissional do segmento, tá? Que eu vi em muitos lugares por aí, que quem montou esses carros, quem fez essas conversões, né? Não desmerecendo ninguém, óbvio, tá? Mas eu, como eletricista automotivo, queria ter essa experiência de fazer essa conversão. Poxa vida, que bacana. E há quanto tempo você é eletricista automotivo? Eu sou a média de 29 anos. 29 anos. Ah, então você sabe toda a concepção para poder fazer um trabalho desse. E eu queria que você nos dissesse, contasse para todo mundo, como você dimensionou tudo isso, como você chegou a este motor, a este módulo, para deixar o carro assim. Na verdade, foi por intuição, tá? Foi medida, foi comprando essa peça intuitivamente, tá? Dimensionando, colocando e experimentando, tá? Foi dessa forma, com equipamento, com equipamento de teste, com amperímetro, voltinho, todos os equipamentos que você necessita fazer um serviço bem feito, tá? Ok, ok. E sempre com segurança, pessoal, porque eletricidade não podemos brincar. A gente trabalha com muita corrente elétrica, é diferente. Não tem som elétrica, corrente elétrica. Esse tipo de corrente elétrica que nós temos aqui, ela, você dá um curto nela, uma chapa dessa espessura, ela corta, né? E faz um estrago do nada. Tá ok. Sérgio, conta para nós a autonomia do carro hoje. Hoje essa autonomia que está aqui, são baterias de teste ainda, são bateria de ácido, bateria de chumbo, misturado com a bateria de lítio, tá? Que está em teste as duas, tá? Eu tenho autonomia de mais ou menos 25 quilômetros. Poxa, que beleza. Inclusive, eu vou com esse carro para minha casa, às vezes, com ele, vou para casa e volto com ele. A média é mais ou menos de 8 quilômetros que eu moro daqui, com muitas subidas e descidas, não só no plano. Aqui a gente mora em uma região que é subidas e descidas, né? Então, eu tento pegar o mais plano possível, mas eu vou e volto e carrego uma única vez. Só na minha casa, carrego só na minha casa, sob supervisão. E o tempo de carga? Qual o tempo de carga necessário para poder dar 100%? Uma média de 8 horas de carga. 8 horas. Uma 8 horas de carga eu consigo ter, entre 8 e 10 horas, no máximo, depende do consumo dela, eu consigo ter o 100% de carga. Ok. Ok, pessoal. E nós vamos dar uma voltinha. Fiquem conosco. Música Música Pessoal, nós já demos uma voltinha aqui no carro do Sérgio e olha, particularmente, hein? Eu fiquei maravilhado. Mas, Sérgio, espetacular o seu trabalho, viu? Obrigado. Eu gostaria que você me explicasse um pouquinho sobre a questão do câmbio, a troca de marchas, porque eu senti que o seu carro foi muito bem. Então, aqui, essa conversão que foi feita, o motor foi usado o volante do motor do carro, do carro convencional. Tirei o volante do convencional, usei a ponta do verebre aqui de um carro convencional e instalei o volante do motor. Então, nós temos embreagem no carro, tá? E uso toda a relação de marcha do carro, tá? Quando você pega, você quer embalar, você faz troca de marcha, usa a embreagem se quiser, se você não quiser, consegue trocar no tempo. Haja visto aqui, toda vez que você desacelera o carro, o motor para de funcionar, a não ser a sua inércia, tá? Ok. E aí, isso gera um giro pequeno para o câmbio e você consegue fazer a troca no tempo da marcha. Se quiser, se não quiser também, quiser ser um pouco mais dinâmico nas trocas de marcha, você usa a embreagem e faz uma troca mais rápida, tá? Aí, você aproveita para as subidas, né? Fazer troca de marcha, subidas, tudo mais. E temos também, aqui, uma bomba de vácuo, que é tirada de um cruzer. Então, essa bomba de vácuo, tranquilamente, é de um veículo já automotivo, tá? Para dar vácuo e dar o conforto, como você viu, que você não tem nenhum problema em pisar e enfrear o carro. O carro não dá nem um suco, não dá o duro, nada, tá? Então, nós temos uma bomba de vácuo, por causa do servo freio aqui. Muito bom, muito obrigado. Sérgio, eu queria que você deixasse os seus contatos aí para o pessoal que quiser fazer a conversão, que quiser tirar alguma dúvida ou visitar você aqui na sua oficina, por favor, os seus contatos. A minha oficina é o ASES Ar Condicionado Automotivo, tem um site lá, o ASES Ar Condicionado, tá? Estou aqui na região de Osasco, próximo do Fórum de Osasco. Ok, muito obrigado, Sérgio. Eu que agradeço a visita de vocês aqui. E sucesso, pessoal. Obrigado. Sérgio, aqui em Osasco, hein? Ele faz acontecer. Um forte abraço. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não foi? Uma boa novidade. E o 100% Motor está preparando uma grande surpresa para vocês. É um canal de veículos elétricos, que todos vocês vão ficar ligados e eletrizados. Um forte abraço e muito sucesso. Um forte abraço e muito sucesso.